E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Cicat Channel. E hoje a gente vai gravar um videozinho falando sobre a rotação do X5. É um assunto que eu sempre quis falar e sempre me faltou tempo para fazer o vídeo, que é o vídeo mais complicado de a gente fazer. E também me faltou conhecimento sobre o assunto, que é, na minha opinião, o mais importante. Mas eu ganhei ajuda aí do meu camarada, o Sadler, que já me ajudou em vários vídeos. Ele também está me ajudando nesse aí. E aí a gente trocou uma ideia e ele passou várias dicas aí sobre a rotação nesse modo de jogo. Então, para ajudar a galera que está começando no jogo, para que esse povo não fique aí perdido, como eu fico às vezes que nem barata tonta no mapa sem saber o que fazer, eu vou falar o basicão sobre a rotação do X5. Então, vamos lá. Existem inúmeras opções de rotações no jogo e elas podem variar por vários motivos, galera. Estratégia, heróis, situações dentro da partida, inúmeros fatores podem modificar a rotação. Então, vamos falar o basicão da rotação do X5. Eu vou considerar aí que todo mundo que está assistindo tem pouca ou nenhuma noção do jogo. Então, eu vou detalhar o melhor possível para ficar bem entendível e isso pode acabar deixando o vídeo um pouco mais longo. Vamos começar a falar do início do mid e do sup. O sup vai wardar a brush do blue e uma do mid. Isso é muito indicado. Geralmente, a ward deverá ser colocada de onde é provável a saída do gank, que é o caminho do top, ou seja, ali onde fica o riozinho. O mid, depois de puxar a wave de minions, ele vai fazer o blue aliado. Para não perder muito tempo, o suporte, depois que ele já colocar as suas duas wards, ele já pode ir puxando esse trench. Tome muito cuidado com o invade. O inimigo pode querer roubar o seu blue, assim como se você quiser, você também pode dar uma de maroto e ir lá roubar o blue do adversário. Mas tome cuidado que isso é muito arriscado. E depois do blue, todo mundo vai voltar para a lane. O sup e o mid, no caso. O top inicia sempre com um livrinho e com uma armadura, que vai ajudar a tancar melhor. Sempre que eu digo, não é sempre, sempre. É recomendado que ele comece dessa forma. O top vai iniciar o blue aliado, ajudando a puxar, e ajudando na proteção caso algum inimigo apareça. Não vai direto para a lane. O top sempre sofrerá uma pressão de wave inicial, então não tem porquê ele ficar tentando disputar o farp com o carry adversário. Dessa forma vão ser três players no blue. O sup, o mid e o top. Mas apenas o mid vai pegar o blue. Nada de roubar né galera, não vão ficar roubando aí o minion do seu aliado. Assim que ajudá-lo, o mid sobe para o minion de cura, e pode fazê-lo antes de ir para a lane. O jungle vai iniciar no red. Depois no carvalho. Depois no trench do bot. Ele vai fazer todo o farm da sua jungle e gankar o bot lane. Após o gank e pressionar a rota do ADC, ambos sobem para a jungle adversária para tentar roubar algo. Mas muito cuidado que pode ter algum adversário rondando essa área aí. O red é do jungle na primeira rotação. Na segunda e terceira o ADC deve pegar. Lembrando que o jungle tem que ser bem agressivo e buscar kills. Caso contrário, ele vai levar muito tempo aí para crescer e ficar forte e ajudar mais a sua equipe. O objetivo do jungle é ajudar a derrubar o bot lane o mais rápido possível, abrindo muito espaço ali para a rotação do ADC e também para a sua rotação. Já o bot é a rota mais simples do joguinho. Ela apenas pressiona a rota o máximo que pode e sem perder farm nenhum. Esse é o carry mais importante do jogo. E por isso, se ele errar muito farm, ele vai aí comprometer a partida. Já que o top inimigo vai pressioná-lo desde o início do game. O ADC deve deixar o top inimigo embaixo da torre, sempre fazendo muita pressão para que ele fique embaixo da torre e consiga atrapalhar bastante o farm desse cara. Para então dar base, comprar itens e rotacionar para o red buff. Com o red e o jungle, a pressão vai ser muito grande. Com esses dois jogadores, com esses dois heróis ali no bot, a pressão em cima do top adversário é muito grande. Já o suporte, o início padrão é o do mid, como já foi dito. A variável é que quando a wave do mid estiver avançada, ele sobe para ajudar o top lane, tirando a pressão inimiga e o liberando para ir para a base, comprar seus itens, fazer recall e se fortalecer lá. Caso o top esteja vencendo, ele rotaciona para o bot lane, fazendo o famoso 3x1 e ajudando a derrubar a torre junto lá com o bot e com o jungle. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas algumas dicas, apenas o basicão, como eu já falei, sobre a rotação do X5. Pode deixar aí no comentário a sua opinião sobre o vídeo, deixe dicas aí sobre rotação e vai ajudar muito a galera que está começando aí no jogo e que fica aí como barata tonta no meio do mapa sem saber o que fazer. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezinho, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para sempre ficar sabendo quando eu posto um videozinho. É isso aí, fique com Deus e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal